O festejo de São João Batista em Dois Irmãos não poderia faltar as famosas quadrilhas. Maneira de se apresentar encantou o público. As quadrilhas estão bem organizadas, está tudo de bom. Parabéns para quem? Para todo mundo, para o prefeito e para todo mundo da organização do festejo. O prefeito também, proporcionando isso aí para a gente. E também uma disputa, uma brincadeira boa, né? Obrigado, prefeito Vanilson Valadares, por ter dado a oportunidade para as quadrilhas e participar hoje aqui. Obrigadão. O encontro de sanfoneiros também abrilhantou a festa. Os reis do acordeon com o som altamente característico do sertanejo. Além de quadrilhas e de sanfoneiros, outras atrações também passaram pelo palco. Determinação do prefeito Vanilson Valadares e da primeira-dama Verônica Ruda. A dupla sertaneja César e Alessandro cantou o melhor do sertanejo. Pessoal animado, gente bacana, receptivo. Parabéns ao prefeito Vanilson, parabéns à prefeitura. Para a gente é uma honra tocar para o pessoal de dois irmãos. O cantor Gilvanei Ferreira retornou à cidade natal cantando o melhor da vaquejada. Um show para matar a saudade do lugar onde tudo começou. E o prefeito Vanilson, eu tive hoje aqui, eu fiquei surpreso com a qualidade desse evento. Pela primeira vez na história eu vi um festejo tão organizado, bonito. Quero parabéns a ele por ter vindo aqui em dois irmãos e dado essa oportunidade para ele. Obrigado, Gilvanei. Gilvanei, que Deus possa te abençoar grandemente. A gente fica feliz em recebê-lo você na nossa casa, nos nossos dois irmãos. Mike do Brasil e suas bailarinas exibiram um ritmo popular, com muito chote. O cantor, que também é de dois irmãos, exibiu a apresentação com a cara do povo num forró imperdível. Parabéns para o prefeito e para nós que fazemos parte dessa festa. Obrigado, Vanilson. Muito organizada, boa demais. A gente fez diferente mais um pouco, mas para que seja melhor do que o ano passado e tenha um respaldo bom e as pessoas venham mais e mais. O festejo de São João Batista em dois irmãos agradou a tudo e a todos, graças às parcerias que fizeram do evento cultural a tradição que andava esquecida. De dois anos para cá começou a organizar, muito bonita, ornamentação sem palavras, muito bom. Estou gostando, é boa, é ótima. Muito bem organizada mesmo. Está de parabéns, bom demais, é uma organização sempre e sempre. A festa é maravilhosa, muita gente, colorida, bonita, prefeito, organização, dez anos. A nossa comunidade está satisfeitíssima com esse evento, isso é muito bom. Não tem prefeito que não se emociona com um evento dessa magnitude aqui. Música Música Música